Eu sou o Sérgio Batista Garcia, sou da tribo Sateremoé, eu sou representante do Conselho Geral da tribo Sateremoé CGTSM, uma organização política que representa toda a terra indígena de Iramaral. Então, hoje dentro da terra indígena existe uma política de étnico desenvolvimento por Sateremoé, que trabalha com o Araná, dentro da terra indígena, com 307 famílias, onde há mais de 13 mil Sateremoé. O que você vê aqui, o bâton do Araná, é o produto finito do Araná das Sateremoé. São, em fato, as grainas piladas, reduídas em uma pate, e lá vem o mestre boulanger, que vai roular essa pate segundo a forma querida, e o resultado vai ser fumado, com um aromático especial da terra indígena, dentro das maisões especiais. O que você vê aqui, o Patahui, aqui, representa o lien sacré entre a terra e o céu, e o Araná, que representa, finalmente, o dieu de Sateremoé, é sobre a Patahui. Por que os franceses consumem isso? Porque eles não têm necessário de dieu Sateremoé? Mas quais são as vertus? Então, em fato, nós, na França, nós comercializamos o Araná de uma forma um pouco mais prática, para os consumidores europeus, finalmente, em poudra, para que eles o misturam em boissões, por exemplo, no dia. O Araná significa o princípio do conhecimento. Então, todo o conhecimento na caça, na pesca, no tesume, está dentro do Araná. Por isso que o Araná, o Araná, para nós, é muito especial. Um consumidor comprando o nosso produto, o Guayapi, aqui, o Araná, ele não está comprando, simplesmente, o Araná, mas sim um projeto de vida de um povo, onde ela está fazendo um trabalho social na questão da biodiversidade, cultura. Então, isso faz, efetivamente, agora, 25 anos que o Guayapi distribui o Araná. D'abord, c'était du Guaráná, puis, depuis 1994, o Guaráná original de Sateré Maué, em cerca de 3 mil boutiques, em France, em Europe, as boutiques de produtos naturais, de comercio equitável e especializados. No comercio equitável com o Conselho General de Tribus Sateré Maué, o avanço, 8 meses antes da récolta anual do Guaráná, quase que 200 mil euros, antes mesmo que o produto soit no bateu para chegar na França. Isso, as bancas, elas não compreendem. Na França, né, já não compreendo. Inscreva-se au Viver. Na следada do Guaráná, é um projeto degensais que tinha muita fança da Cana prática parce quepai, já vi, cozida, a França eği, Obrigado.